Olá bem-vindos compartilhando ideias e conhecimentos hoje eu venho trazer para todos vocês de como configurar a rede local do xbox manualmente para receber internet e conectar na live e também neste vídeo eu vou estar atualizando a kernel de um xbox original lembrem muito bem essa atualização que eu vou fazer é apenas para xbox original se o seu xbox é destravado não atualize ok a primeira parte desse vídeo vai estar em preto e branco porque eu estou usando aqui um xbox japonês e essa tv que está ligada nesse xbox não é compatível com esse xbox mas a segunda parte eu passo para uma outra tv e continua o vídeo ok outra coisa vou estar usando aqui tá um roteador e recebe a internet através da antena através da da rede wireless e passa a internet via cabo para esse xbox por isso estou fazendo o vídeo nesse local porque nesse local eu recebo a internet melhor depois que eu atualizar aí eu mudo para a outra tv ok também eu quero pedir a todos vocês que chegaram a ter esse canal e ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal tá faça essa parte dessa família nós temos boas propostas e você vai gostar muito você que já é inscrito divulga esse canal sempre ok obrigado agora eu vou mostrar para todos vocês a kernel que está nesse xbox tá observem aqui a kernel é 17.511 então eu vou estar atualizando essa kernel para a última kernel que tem disponível no site é tem uma mensagem que o xbox sempre lhe dá quando eu tento entrar na live essa é a mensagem por esse motivo que eu vou atualizar a kernel no início vamos ver as configurações de rede do computador você vai clicar em abrir central de rede compartilhamento clicar na rede que você está usando depois você vai vir em propriedade e vai procurar aqui o tc ip 4 e observa se está no automático ok as configurações de rede estando no automático o computador vai se informar qual que são os ip's que está funcionando a sua internet agora você pode fechar e você vai clicar em detalhes observe que aqui estão os ip's que está trabalhando tá o roteador que traz a internet para o meu xbox você vai anotar esses ip está o ip do get a máscara tá e a série de ip que trabalha a sua rede agora nós vamos até o xbox estou aqui você vai entrar em configurações de rede configurar manual tá e vamos colocar um ip você vai colocar um ip que trabalha na série da sua rede como eu sei que o ip do computador é 10.0.0.108 eu vou colocar esse mesmo ip porém mudando o final para não dar conflito tá não coloca o final igual senão dá conflito se tiver algum computador que utiliza um ip que você vai colocar aqui dá conflito então vou pôr 10.0.0.13 agora vamos para a a máscara a máscara você vai colocar a que nós vimos lá que é 255 bem na verdade você vai colocar a aqui aparecer para você mas normalmente é 255.255.255.0 e sempre que você colocar os números você vem em concluído agora nós vamos colocar o gateway normalmente esse gateway é o gateway da internet tá então nós vamos colocar 10 eu vou colocar aí você vai colocar o que aparecer aí senão você vai acabar colocando aqui o mesmo que eu colocar é o número que aparecer para você aí como no meu está 10.0.0.1 esse é o número do gateway vai em concluído pronto dá concluído e a internet está configurada ok foi configurada a internet no xbox manualmente segundo a rede que eu estou usando então você vai olhar sua rede fazer a sua configuração olhando tá os padrões que eu mostrei aqui pronto agora eu vou desligar o xbox e vou reiniciar e normalmente já vai aparecer a atualização se o xbox tiver alguma atualização pronto está aparecendo a atualização tá e eu vou colocar que eu quero atualizar já está iniciando a atualização da kernel tá aquela mensagem que você viu anteriormente aí disse se eu recusasse essa atualização eu não ia conseguir entrar na live como eu quero entrar aceitei logo já está fazendo a busca pela atualização mais atual o xbox sempre vai buscar a atualização mais atual ok agora ele vai iniciar e todo o processo aqui você não mexe em nada tá deixe que o xbox faça todo o processo não fica mexendo tá na manete deixe que o xbox seguir fazendo todo o processo de atualização vocês viram que primeiro ele buscou as atualização agora ele iniciou sozinho tá e ele vai continuar fazendo atualização demora um pouquinho tá mas isso faz parte do processo você nunca pode querer desligar o xbox antes tá observa que ele já foi tá eu vou adiantar aqui um pouquinho tá e falar para vocês que esse processo aqui demorou seis minutos tá demorou seis minutos para ele baixar e baixar essa atualização por isso eu vou adiantar aqui um pouco para ficar menor o vídeo essa atualização é de um xbox original ok vou deixar bem claro para vocês e qualquer atualização que você fizer que seja tá por suas próprias responsabilidades ok então antes de fazer a atualização aí você leia um pouco procura saber sobre essa atualização que eu lembro que no início que saiu essa quernel alguns estava atualizando e não estava conseguindo entrar em live outros não estava conseguindo entrar no youtube então o que você faça aí tá uma busca para ver sobre essas melhorias que teve porque às vezes nem é atualização que tem erro o erro é que as pessoas ainda não sabem trabalhar com aquela atualização que saiu as vezes tem que fazer alguma mudança de configuração e já atualiza e fica falando um monte de coisa que atualização não funciona que isso não funciona que aquilo não funciona só que as pessoas esquecem que depois que você atualiza você tem que adaptar algumas coisas né você vai vir em sistema agora você vai vir em cima agora você vai vir em cima agora você vai vir em cima vai vir em cima vai vir em cima observa aí ó atualização foi concluída ok a kernel está aí ó 17.526 observa aí 17.526 foi atualizado com sucesso agora mais uma vez eu vou reiniciar eu vou reiniciar e colocar outra tv pronto já liguei aqui na outra tv e agora vamos usar a imagem colorida é bem melhor né essa tv essa tv aqui é compatível tá com esse xbox que eu falei que é japonês vou entrar aqui vou mostrar para vocês está tudo ok está tudo 100% observa aí algumas propagandas já vamos aqui no sistema e vocês vão ver que é o mesmo número a mesma numeração tá do xbox então é o mesmo xbox que eu estou usando aqui está atualizado com sucesso através da rede de internet via cabo ok bem agora que eu tenho o xbox atualizado com a última kernel e também a internet configurada eu posso entrar na live mas quando eu clico para entrar olha a mensagem que dá você precisa de uma conta então no próximo vídeo vou estar ensinando vocês como criar uma conta gratuita na live então eu vou estar deixando o vídeo aqui nos detalhes desse vídeo tá ensinando vocês como criar esta conta grátis então esse é o vídeo que eu trouxe para vocês espero que vocês gostem um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo até mais tchau 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 tchau